Bonito, eu posso ficar com ele? Por quê? Pra guardá-lo por toda a minha vida. Isso não vale nada. Mas eu lhe dou, se você me dar um beijo. Você não gosta de mim? Muito. Eu gosto muito de você. Eu desejo que você ficasse pra sempre aqui. Se gosta de mim, se me pede. Assim não vale. É melhor eu levar você pra casa. Eu tenho que trabalhar. Não é preciso, eu vou só. Enquanto a corrente, eu vou pensar. Até logo. Se quiser. Até logo. Mas onde é que já se viu amarrar Dona Rosa no tronco, pai? Amarrei e fiz muito bem de amarrar. Essa mulher parece uma louca, essa onda de agarramento. Então quer dizer que ela agarrou-se outra vez, né? Vai começar, mulher? Vamos parar com essa filmeira que é melhor pra você, hein? Será que nunca vou compreender gente da cidade? Pois olha a Dona Inês. Ela sai comigo sozinha e ninguém estranha nada. Não estranha. Saia com uma daqui da fazenda. Você vai ver se você leva um tiro na cabeça ou não leva. Pois é prova de ignorância. Não é essa nada. Isso é farta de vergonha. Eu não falo mais nada. Pra mim, você pode fazer o que você quiser. Você é homem, tem juízo. Mas se você fosse uma criança, meu filho, eu pegava uma vaga de marmelo, eu pegava tanta varada na suas costas, você ia vendo que você ia parar. Depois nós nem conhecemos bem a moça. Oi, Kiko. É bom saber que eu estou namorando ela. E que é pra não se intrometer com a minha vida. E também não esqueça que você ainda tem pai e mãe pra que olhar. Sei, eu tenho pai e mãe, mas é pra envergonhar a gente. Vagabundo. Você não acha que já é tempo de falar com o tio Pedro sobre o nosso casamento? Talvez seja melhor esperar sua mãe falar com ele. Não é preciso. Minha mãe sempre me deu muita liberdade. Tá bem. Eu vou falar com ele então. Você fica avisada. Se ele disser não, desapareça o que está fazendo. Eu sei que ele não vai dizer não. Eu quero que você se apronte pra vir comigo até na casa grande. Eu vou falar com o seu Pedro. Ele quer que eu case com a dona Inês. É. Seu Pedro agora é seu patrão, é seu pai, é tudo. Nós aqui não temos mais nada. Já está decidido, pai. Mas o que é que é? Que cara é essa, mãe? Ele devia estar contente, né? Meu filho, seu pai tem razão. Dessas coisas a gente não pode ter muita pressa. É preciso tempo pra conhecer muito bem a moça e ver se convém esse casamento. Eu e o seu pai... O problema é que vocês não querem que eu me case com a dona Inês. Qual o problema, pai? O problema é que nós temos que pensar na sua felicidade, meu filho. E seu Pedro não pode tirar esse direito de nós. Está na minha felicidade. Deviam conhecer melhor a dona Inês e a senhora mãe dela, a dona Rosa. Eu conheço a dona Rosa melhor do que você, viu? Eu fiz isso pra me livrar dessa véia. É isso mesmo. Estar a mulher num pé. Não conhece, não pode falar, mãe. Não conhece, não pode falar. Eu cheguei a jogar essa véia de perna por água na cocheira. Agora fica aí me enxericando. Não adianta. Não adianta, mulher, falar nada. Está apaixonado. Esse diabo já bebeu água de cirola? É de manhã vou trabalhar.